Me ajuda! Você não consegue sair? Não! Tá preso! Trouxe! E aí, meu amigo! E aí, meu amigo cabuloso! Aqui quem fala em hoje o negócio é o seguinte! Hoje nós estamos aqui com o segundo episódio da nossa série Aventura Dengosa! Sim! É uma série que vocês gostam muito, então se você é um cabuloso, deixa o like pro Dengoso! E se você não é inscrito no canal, você se inscreve aí embaixo! É o seguinte, chegamos em 70 mil inscritos! Sim, é um negócio muito legal, então muito obrigado a cada um de vocês por apoiar o canal, beleza? É um negócio bem maneiro, mas hoje eu chamei meu amiguinho Flash, porque nós temos uma coisa muito legal pra fazer! Flash, sabe o que que é? Eu já sei! A gente vai plantar batata! É, não, a gente não vai plantar batata! Eu vou falar pra vocês que eu tinha pesquisado aqui e tem um mod chamado Campfire Mod! Ou é The Camping Mod, tanto faz! Então, ele é um mod bem legal, onde a gente pode fazer um carnivete, Podemos fazer uma fogueira, podemos fazer uma lanterna e também um negócio pra gente sentar, Que seria junto com o carnivete! Mas seguinte, pra gente fazer tudo isso, a gente vai precisar dos itens que a gente tinha pego, né? Tipo, a gente pegou um pouco de iron e tudo mais... Eu ainda não entendi, com todos esses itens, a gente vai fazer o que, rapaz? A gente vai fazer o que? Com o carnivete? A gente não tem casa, você sabe disso! Então, hoje nós vamos fazer aqui, no ar livre, seria isso daqui, um acampamento! Sério? Uhum, a gente tá vindo acampar, mano! Legal, né? Mano, muito legal! Mano, primeira vez que eu vou fazer um acampamento, primeira vez que eu vou colocar na fogueira, Marshmallow! Cara, eu nunca comi marshmallow na minha vida! É, a gente vai colocar marshmallow na fogueira, porque o Flash encontrou alguns marshmallows, E ele também tá com algum dos itens que a gente vai precisar pra fazer as roupas e tudo mais! Eu ia precisar de um pouco mais de couro, porque eu tenho só 5 couros, E pra fazer a roupa, a gente ia precisar de bastante couro a mais! Mas seguinte, olha só, eu quero pegar... O Flash, você tá com os nossos irons, né? É, tô com bastante iron! Então, beleza! Aqui a gente tem aquela rosa, tá vendo aquela rosa? Sim, sim, aquela rosa que dá aquele corante lá vermelho? Exatamente! O corante vermelho, você tá com... Você tá lagado! Eu tô lagado? É, você tá muito lagado, você tá atravessando o bloco, olha só que maneiro! Mas tá, seguinte... Quantas rosas você tem? Eu tô com 5! Nossa, eu tô com bastante! Eu tava pegando antes aqui pra gente fazer algumas coisas... Eu quero só uma, me dá uma aí! Tá bom, eu vou te dar uma, toma aqui... Uma... Uma... Mas você já deixou feito? Ah, tá bom! Então, seguinte... O que acontece? A gente tem que vir aqui, vamos colocar e pronto! A gente tem 6 corantes! Eu também vou precisar dos irons do Flash! Deixa eu vir aqui... Porque o Flash, ele tá... Ele meio que crafita as coisas pra mim! O Flash é um cara muito gente fina! O Flash é um cara legal, né? Não, Flash! Você é um cara... Você é um cara que... Eu não sei de nada! Eu vi a palavra crafitar e já tô saindo de fora! Falou, Digo Loso! Falou! Não, você não vai sair fora, não! Então, vem aqui! Eu vou precisar de 3 irons seus, por favor! O que é isso? O que foi? Que bicho, rapaz! Tá ficando louco? Aqui, ó! É um cara do The Camping of Mora... Olha! E ele vende algumas coisas! Que maneiro! Talvez a gente precise dele depois! Uh! Caraca! Como que o cara sabia que a gente ia precisar dele? Isso que eu acho engraçado! Mas tá! Seguinte! Vamos ver aqui! Eu não tô vendo ele! Eu acho que ele não gostou de mim! Eu acho que ele tá meio que se escondendo pra mim! Aparece esse cara! Eu vou pegar você! Vem cá! Ah, entendi! Mas então, olha só! A gente precisa... Aqui, ó! Cadê você? Você precisa me dropar? 3 ironzinhos! Por quê? Os 3 irons a gente vai usar pra fazer o nosso lindo e maravilhoso carnivete! Que a gente vai precisar, né? Pra fazer as outras coisas do mod! Uh! Muito obrigado, Flash! Agora a gente vem aqui, faz desse jeitinho aqui e faz desse jeitinho! Ok, agora nós temos um carnivete de sobrevivência sul... É um carnivete suíço? Eu não sei como é que se chama! Não, isso é um carnivete mil e uma utilidades! Ah, um carnivete mil e uma utilidades! Olha só que legal, galera! Só que seguinte... Hum... A gente vai precisar de madeira pra fazer um tronco pra gente sentar! Maneiro! A gente vai precisar também de pedra... É, isso aqui é fácil de fazer! E um stick! E a gente vai precisar de um flint! Eu não sei se você tem flint, porque... Eu tenho flint! Eu tenho flint! Eu tenho tudo, rapaz! Tudo que você tiver precisado, eu já tenho! Você pegou flint? Maneiro! Então, seguinte... Eu só vou pegar aqui uma madeira... E aí, assim que eu pegar essa madeira... Eu vou meio que cortar ela pra gente fazer dois banquinhos pra nós, entendeu? Vai ser bem legal! Pô, Dengoso! Eu também já tenho madeira, mas... Beleza! Pode pegar aí também! Não, você tem madeira, mas tá! Olha só! Aqui a gente faz assim... E a gente faz dois banquinhos bem legais! Dá pra juntar! Que bom! Ah, cadê? Onde você tá? Porque olha só, gente! Pra quem não sabe... O Flash, ele tá com todos os itens de mineração! Porque o Nitro, ele não conseguiu aparecer hoje, né? Ele meio que acabou sumindo! E aí, meio que ele deu os itens pro Flash! Eu falei... Ah! Você vai dar os itens pro Flash! Eu vou dar também, né? Não, Flash! Exatamente, rapaz! Ou seja, eu tô com todos os minérios, então se eu quiser, sei lá, por acaso roubar todos eles... Não, não vou fazer isso! Não seria uma coisa muito legal, Flash, mas tomara que você não faça! Mas tá, seguinte... A gente vai precisar de... Você vai precisar me dar Iron, porque a gente vai precisar fazer Iron Stick! Que o Iron Stick, a gente vai... A gente vai usar ele... Toma esse tanto de Iron aí! Toma, vai! Pega isso! Hum... Beleza! A gente vai precisar dele pra... Aqui, ó! A gente precisa dele pra fazer uma linda e maravilhosa coisa com o Marshmallow! Aqui, ó! Você também tinha Marshmallow, né? Que a gente tinha pego! Tem! Que é muito bom! E dá um pouquinho de Marshmallow, porque aí a gente vai... Toma aí! Esse é o tanto de Marshmallow que eu tenho... Esse é o tanto de Marshmallow que eu tenho! Dá pra gente fazer bastante palitinho com o Marshmallow! É, dá pra fazer bastante! Mas tá! Hum... Deixa eu ver... Ok! A gente tem bastante palito! Ok! Eu tô com seis palitos de Marshmallow! Eu vou te dropar aqui... Você tem bastante Marshmallow? Você tem mais... Tipo, você tem mais? Eu tenho! Tenho mais... Mais doze! Mais doze! Mas toma cuidado, porque você sabe que o Nitro vai precisar! Você sabe que o Nitro é... Ele vai ficar com muita fome! Sabe? Você não tá ligado! Eu já criei uma proteção! Criei uma base 100% segura do Nitro, rapaz! Ah! Entendi! Mas tá! Olha, uma coisa que a gente vai precisar também é de uma tenda! É, exatamente! Só que a tenda não tem como a gente fazer por enquanto! Porque a gente precisa de canvas! E canvas a gente consegue uma ervinha! Só que eu não sei como é que consegue essa erva! Eu também tenho essa erva, tá? Só pra te informar! Isso daí você não tem! Isso daí... Não! A erva realmente eu acho que você não pode ter! Porque a erva a gente não sabe como é que é! Não é essas graminhas que ficam no chão, não? Não! Não é essa daqui, não! Ah, tá! Então tá não! Sabe o que fossem essas graminhas que ficam no chão? Ah, entendi! Só que eu acho que não é desse jeito que consegue essa ervinha! Não é? Mas a gente precisa descobrir como é que a gente consegue! Se você sabe, deixe aí nos comentários! Porque aqui no Ney não tá aparecendo! A gente vai precisar fazer então uma fogueira! A gente vai precisar de stick, um flint e um cooking campfire! Então, ô Flash, pode me dar um pouquinho de pedra, por favor! Eu vou precisar de pedra e além de pedra, eu deixo que eu vou pegar aqui a madeira, que aí a madeira é tranquilo de pegar! Beleza! Tá demorando! Ah, tem o Tricapitator! Eu não sei como é que fala o nome desse nome! Tricapitors! Tricapitors! Entendeu? Aí meio que se você vir aqui e você quebrar o primeiro bloco de uma árvore, a árvore inteira vai cair! Que maneiro, mano! Isso daqui é bem legal! Ó! A gente vai ficar cheio de madeira! Isso daqui é bom! A gente vai ter muita madeira! Só que seguinte, Flash! Hum... Eu tô com bastante madeira aqui! E eu vou falar pra você que a gente precisa fazer também... Ah, a gente precisa de ovelha! Vamos encontrar ovelha! O que você conseguiu? Não, eu coloquei um crushing table aqui pra ficar mais fácil fazer as coisas! Ah, tá! Beleza! Hum... Tá bom! Eu quero saber... Ô, Dengoso! O quê? Enquanto você vai encontrando a ovelha, eu vou fazendo o... A... Como posso dizer? A fogueira, pode ser? Beleza! Vai fazendo a fogueira enquanto eu vou procurando ovelha! Porque a gente vai precisar de três... Três lãs de ovelha? Ou a gente vai precisar de mais ovelha? A gente vai precisar de, sei lá, umas sete... Por aí! Porque aí, com as ovelhas, nós vamos conseguir uma coisa linda e maravilhosa, galera! Que é a nossa Kamitia, entendeu? Só que... Calma aí! O que foi? Encontrei uma coisa estranha aqui! Ô, Dengoso! Você tá encontrando tudo estranho hoje, rapaz! Tô vendo que esse negócio não vai dar bom! Melhor você sair daí! Eu não sei o que que é isso aqui! E não consegue quebrar! O que é isso? Um monstro? Não! É uma espécie de meteoro! E tá ficando de noite! Caramba! Aqui tá lagando bastante! Não é que tá lagando, mas é que, tipo... Como tá tendo muito chunk novo, acaba travando um pouquinho! E eu ainda tenho que encontrar essas luz com as ovelhas! Hum... Onde que tá? Ah! Que lugar lindo pra fazer uma casa! Será que eu faço aqui? Ainda não sei! Hum... Seguinte! Tive uma ideia! A gente não tá encontrando nenhuma ovelha por enquanto, mas eu tenho que encontrar... Ah! Encontrei as ovelhinhas! Só que tá travando muito, mano! Tá... Tá travando demais! Como tá travando? Tá muito estranho isso daqui! Essa versão tá travando demais! Tipo, se eu clicar shift e colocar o negócio pra cima, o negócio não vai no shift! Tá muito estranho essa versão aqui! Mas tá! Vamos vir aqui! Deixa eu pegar... Eu não sei se você sabe, mas tem um item nesse mod aqui, nesse modpack, que ele ajuda também a gente a meio que carregar o chunks mais fácil, entendeu? Qual que é? É o chunk loader! Realmente! Realmente, ele tem um nome que faz o chunk funcionar direitinho! Mas tá! Olha só! Eu tô voltando pra você! Eu acho que eu vou voltar... Eu vou te dar um TP, amor! Porque não tem problema, entendeu? Não, me dá o TP! Agora fique preparado, porque... Mano! Meu Deus! Que bicho que tem aqui! Tem muito bicho! É! É! Eu acho que a gente tá um pouquinho ferrado! Você tá... Você tá vendo esse zumbi com esse capacete? Por que o zumbi tem um capacete? Por que o zumbi tem um capacete? Como que o zumbi tá subindo aqui? Tem... Nossa, mano! Tem... Tem de tudo aqui! Tem de tudo! Peraí! Calma! Eu tô percebendo que o zumbi tá começando a escalar dois blocos! Como assim? O zumbi escala dois blocos! Tá brincando comigo! Isso daí também é vacilo, né? Calma aí! Peraí! 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 Calma, calma! Mata, 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 mata! Tá louco, mano! Tá maluco! Tem um Creeper ali! Tem uma Witch! A Witch me deixou... Olha pra mim, velho! O que que é isso daqui? Só uma perguntinha! Ai, tem um Creeper! Nossa! Olha esse zumbizinho! O que que tá acontecendo com ele? O zumbi, ele tá com uma espécie de armadura! Caramba! Eu tô quase morrendo! O Flash, eu vou falar pra você que a gente tem que criar o nosso acampamento logo! Eu vou fazer um corte aqui e quando tiver tudo prontinho, eu volto com vocês porque o negócio tá tenso! O negócio tá muito tenso! Bom, galera, é o seguinte, o que acontece? Nós criamos aqui o nosso banquinho, nós fugimos daqueles mobs também, né? E fizemos nossos bancos lindos e maravilhosos de acampamento! O Flash, ele conseguiu essas roupinhas aqui muito legais, que aí ele consegue fazer o que ele quiser, mas a gente ainda não fez a nossa linda e maravilhosa fogueira, porque o Flash, como eu vou fazer pra vocês, tava meio complicado esse negócio lá pro Flash. Aí tá, vamos vir aqui, fiz a fogueira, vou colocá-la aqui no meio, olha que coisa linda! Quando ela ilumina direitinho! Meu Deus! É! Ela é bem legal! Olha isso, olha esses carvões na fogueira! Sim, esse mod é muito maneiro, olha o carvãozinho na fogueira, a gente nem precisou de carvão, mas tem carvão na fogueira, então não tem problema! Mas tá, é o seguinte, a gente vai precisar esquentar o nosso Marshmallow, que é uma coisa que, tipo, a gente vai ter que fazer, mas a gente vai precisar também de uma bed, né? A gente precisa de uma bed... Hum, deixa eu ver, a gente vai precisar de uma tente também, só que a tente eu realmente não sei fazer. A gente tem a sleeping bag, ok? Hum, tem beer trap, caramba! Caramba, dá pra fazer isso daqui! Dá pra fazer! O que? O que que é isso? Armadilha de... De... Urso, exatamente! Você tem mais iron, eu preciso de mais dois... Eu preciso de mais dois... Eu vou precisar de... Olha, toma o resto, toma o resto aí, faz tudo o que você quiser. Eu vou precisar... Ok, eu vou precisar de agora fazer assim, 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 e pronto, a gente tem uma beer trap. Que maneiro, mano! Vem cá, coloquei ela, pisa nela, Flash! Não, eu não vou pisar, não, tá louco? Eu acho que ela nem faz nada, meu Deus do céu! Socorro, Dinguzu! O que aconteceu? Eu tô tomando dano! Eu sei que você tá tomando dano, tipo, é um fato, sabe? Me ajuda! Você não consegue sair? Não! Tá preso! Trouxa! Ai, ai! É... Como... Ah... É, você recebe uns daninhos estranhos. Eu tô tomando dano ainda, Dinguzu! Como assim? Tá bom, então, é, você se ferrou, é isso que aconteceu. Mas tá, deixa eu vir aqui, deixa eu colocar os nossos dois sacos de dormir e... Eu acho que o saco de dormir não funciona assim. Ué, como assim? Olha, você coloca no chão e não funciona. Ah, tá, agora foi. Você coloca aqui e coloca aqui. Olha que maneiro! E já tá ficando de dia, mas é, dá pra gente deitar ainda? Não, acho que não dá mais pra gente deitar. Mas o nosso acampamento tá quase pronto. Deixa eu só colocar aqui uma... Eu queria colocar o meu marshmallow. Não tem como colocar, não? Não. Ué! Ô, gente, se vocês souberem como colocar aí, por favor, falem nos comentários que a gente tá em dúvida. A gente queria assar o nosso marshmallow. Exatamente, a gente queria assar o nosso marshmallow. Mas esse daqui é o nosso acampamento. Ele é bem legal. Temos aqui nossa sleeping bag. Nós temos aqui essa madeirinha. E agora a gente pode dormir. E a gente também pode dormir. Agora eu preciso falar uma coisa pra você. A gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas de urso. Por quê? Porque a gente tem o nosso amigo Nitro. Nitro, ele é descendente de urso. A família dele é completa de urso, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com ele. É verdade. Mas a gente fez um acampamento bem legal. No próximo episódio... É, próximo episódio é meu aniversário. Ainda vou ver o que a gente vai fazer. Porque a gente precisou de uma casa, né? É, talvez a gente faça a nossa casa. Mas, seguinte, esse episódio vai terminando por aqui. Deixa eu até sentar aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, falou, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho